Bom dia, começando agora pela Fonte TV, mais um programa Ser Mulher. E hoje nós vamos discutir um assunto que é temido por todas as mulheres, é sobre estrias no Você Pergunta, Dra. Priscila Responde. Eu quero aproveitar e agradecer a Fernanda, foi ela que sugeriu esse assunto aqui no nosso programa. Lembrando a você que me assiste aí que você pode também sugerir, solicitar algum tema, algum assunto que você queria que fosse abordado. Seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, eles aparecem aí na sua telinha. Manda o seu recadinho que a nossa produção vai ter o maior prazer de responder aí a sua solicitação. No nosso quadro de moda você vai aprender a como montar 5 looks com aquelas blusas básicas que todas nós temos no guarda-roupa. Além disso, cozinha fácil, gente? Você vai aprender uma receita deliciosa. Uma polenta aromatizada com piqui. Fora isso, no nosso quadro Pro Corpo nós continuamos com as atividades do desafio da balança. Tudo isso daqui a pouquinho você confere aqui no Ser Mulher. Agora eu quero falar com você, mulher que me assiste. Mulher sempre gosta de estar bem vestida em toda e qualquer ocasião, não é mesmo? Seja no trabalho, seja naquele happy hour, naquela comemoração de fim de semana, seja num evento mais glamuroso, um casamento. Gente, você precisa conhecer as roupas da It's Moda Mulher. Roupas realmente diferenciadas e pra toda e qualquer ocasião. Seja ali pro nosso cotidiano, seja pras ocasiões como casamento, uma formatura. Você não pode deixar de ir até lá e conferir as novidades que a It's Moda Mulher traz pra você. Ela fica ali na Rua 9, no setor Marista. E nada como sapatos pra fechar com chave de ouro toda e qualquer produção, não é mesmo? E a Imporixus é a responsável pelos maravilhosos sapatos que você me vê usando aqui toda semana. Fora, além de serem muito bonitos, né? Tem qualidade, tem conforto para os seus pés. Você não vai chegar no final ali do dia com seus pés cheios de calo, doendo, machucando, porque lá há qualidade e há conforto para os seus pés. A Imporixus fica ali na Rua 1130, no setor Marista. E já chegou a coleção nova, hein? Corre e vá até lá conferir todas as novidades que a Imporixus traz pra você. Eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu já volto, falando sobre estrias. Não sai daí! Voltando já do nosso intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre as terríveis estrias. Mas antes disso, tá vendo os acessórios que eu estou usando, gente? Tudo de excelente qualidade, que finaliza aí a sua produção, realmente dá um charme a mais, não é mesmo? E na IUSA, joalheria contemporânea, você tem acesso ao que há de melhor em semijóias no mercado. Brincos colares, pulseiras, anéis, tudo pra incrementar aí, valorizar ainda mais a sua produção. Lembrando a você que a IUSA também trabalha com consignação, o que abre uma nova oportunidade de trabalho pra você, mulher. Você pode entrar em contato com eles no telefone que aparece aí na sua telinha, ou fazer uma visita pessoalmente até a IUSA. Ela fica ali pertinho da Rua 9, próximo ao Shopping Bougainville. E agora chegou o momento da gente falar de saúde, falar também de beleza, não deixa de ser um assunto estético. Nós vamos falar sobre estrias no Você Pergunta, a doutora Priscila Responde. A primeira pergunta é da Fernanda e ela pergunta o que é estria, né? Por que que ela aparece? E tem uma imagem que vai ilustrar o que eu vou explicar agora. A gente tem aí um fio de telefone, né? Intacto e ileso, ali a primeira imagem ali no canto. E é assim que as nossas fibras estão, né? A princípio, elas estão ali certinha, toda bonitinha. Aí essa segunda imagem eu achei interessante. Olha só, 90% das pessoas já tentaram arrumar isso e não conseguiram. É o que acontece mais ou menos com a nossa pele, com as nossas fibras. E na última imagem você pode ver que já esticou o fio inteiro e ele não consegue voltar àquela imagem original. É isso que acontece com a nossa pele. O que que é estria? Por que que ela aparece? Porque as fibras elásticas, elas são esticadas, elas são estiradas. Podendo ou não acontecer o rompimento delas. Quando elas se rompem ali, quando elas se esticam, muda a morfologia inicial dela e aparece a estria. Seria até uma forma de cicatriz, a gente pode chamar vulgarmente assim. E depois de esticada, depois de estirada, é igual o fio do telefone. A gente não consegue fazer ele ficar bonitinho de novo, né? Voltar àquela imagem original. Claro que hoje o tratamento da estria está muito avançado. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas para você de casa entender o que acontece é isso. As fibras elásticas, né? Que são tanto o colágeno, tanto quanto a elastina, que estão presentes. Na verdade, a gente vê a estria nessa camada superficial, que é a epiderme. Mas ela está, ela se encontra, na verdade, na derme, que é a segunda camada da pele, que é onde estão presentes essas fibras, né? Que quando esticadas, quando rompidas, dá aí as terríveis estrias. E a segunda pergunta foi via Twitter, da Bia Lima. A estria pode aparecer em qualquer lugar do corpo? Pode sim. A localização varia conforme o sexo, né? A estria aparece tanto em homens quanto em mulheres. Claro que a prevalência em mulheres é muito maior do que nos homens. Nas mulheres, geralmente aparece o quê? Nas mamas, no abdômen, nos quadris, nas coxas. Quadris e coxas correspondem a mais ou menos 60% da incidência quando aparece nas mulheres. Nas gestantes, por exemplo, 50% vão aparecer ali na região abdominal, no abdômen. Então, varia a localização nos homens. Um local muito comum é no dorso. Nas costas é um local muito comum de se aparecer. perto aqui das axilas. E aí a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre a etiologia, né? Sobre o que pode levar ao aparecimento das estrias. Ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo, desde que ali haja um estímulo para que ela apareça. A nossa próxima pergunta, por que que algumas mulheres têm estrias e outras não têm, né? Por que que algumas são aí presenteadas com as estrias e outras não? É a pergunta da Flávia, que mandou aí pelo Facebook. Bom, aí a gente já fala até da etiologia, né? Do que que causa? Tem uma outra imagem aqui que relata a primeira, uma das primeiras, a primeira causa que eu vou explicar. Que são o quê? São os estiramentos. Eles podem acontecer, como tá ilustrado ali, por práticas esportivas. Bailarinas, as ginastas olímpicas, os que lutam ali, né? Aquela imagem é de uma luta de taekwondo. O que que acontece? Quando a pessoa faz movimentos de forma repetida, movimentos que exigem ali do corpo, do membro, né? Especificamente que tá sendo utilizado, um estiramento. E esse movimento, ele é repetido várias vezes, pode acontecer aquele negócio aí, igual o fio do telefone. A gente começa puxando um pouquinho, vai avançando, vai passando de nível lá no balé, vai esticando um pouquinho mais, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Quando você solta, ela não volta mais, ela fica esticada. Ela não consegue voltar mais do jeito que ela estava. Então, isso é até um alerta também. Lógico, prática esportiva é excelente. Nós temos que sempre procurar e realizar esportes. Mas tem a idade apropriada, a intensidade apropriada, né? Fica aí um alerta até para os pais. Tem pais que desde cedo já querem pôr a menina no balé, já querem pôr o menino numa luta. E, às vezes, o corpo dele não vai acompanhar aquele movimento, aquela atividade. E vai acabar forçando ali a pele a se estirar. E pode ocasionar as estrias. Então, prática esportiva pode ser um dos desencadeantes da estria. Uma outra causa também são o que? As alterações hormonais. É tão interessante você observar comigo crianças, pré-adolescentes, as mulheres. Vamos pegar as mulheres que são as mais atingidas pelas estrias. As mulheres antes da menarca, antes da primeira menstruação, é muito difícil ter estrias. Geralmente, é logo após a primeira menstruação, onde tem um boom ali de hormônios, né? Tem as alterações hormonais. Mulheres também mais maduras, após ali os seus 45 anos de idade. É muito raro aparecer a estria após essa faixa etária. Então, realmente, a gente sabe que tem fatores endócrinos, fatores hormonais, os hormônios, os glicocorticoides, que influenciam, sim, no aparecimento da estria. A gente pode mostrar aí uma gestante, que é uma fase maravilhosa da nossa vida, mas é realmente onde há uma descarga hormonal. 50% das gestantes são aí acometidas com as estrias. Outras causas têm as causas genéticas. Essas não tem como a gente mudar mesmo, né? São alterações na microcirculação que predispõem à estria. Eu costumo brincar, falo, olha, se a sua mãe, se a sua avó teve estria na gravidez, na fase ali adulto, jovem, é provável que você tenha aí também. Então, às vezes, o cuidado, a prevenção tem que ser muito mais, muito maior, né? Do que mulheres que ninguém na família tem estria, por exemplo. A gente sabe que tem esses fatores genéticos também. E outros fatores, né? Que aí entra até no estiramento também. Aquele tal negócio engorda, emagrece, engorda, emagrece, faz aquelas dietas loucas, emagrece pro verão, pra ir pra praia, pra ir na formatura, e depois engorda tudo de novo, a pele estica de novo. Isso predispõe também ao aparecimento de estrias. E uma outra causa que também é muito comum, e infelizmente a gente não tem como agir, que são aquelas pessoas que, por motivos de doenças, fazem uso de corticoterapia, fazem uso de corticoide. Pode ser o corticoide sistêmico, a gente sabe aí que várias doenças são tratadas com corticoide sistêmico, e a pessoa, às vezes, tem que tomar um ano, dois anos, três anos, predispõe ao aparecimento de estria. Geralmente, a gente vê os pacientes com muita estria. E também o corticoide, às vezes, local, mas oclusivo, aqueles que a gente precisa ocluir pra aumentar até a potência desse corticoide ali no local. Pode também aparecer estrias ali no local. Eu vou esclarecer, né? Vamos lá pra nossa próxima pergunta. Por que algumas estrias são verticais e outras horizontais? A Carol perguntou isso no Twitter. Carol, vai do trajeto, né, da fibra. Vai seguir o trajeto da fibra elástica ali que foi rompida, que foi estirada. A nossa próxima pergunta já é da Alexandra também no Twitter. Os homens também têm estrias? Tem, Alexandre, os homens têm estrias, sim. Menos frequente, é menos comum do que as mulheres, mas os homens também têm estrias. Aí, olha só, a Jéssica pelo Facebook. Estria tem cura? Bom, estria tem tratamento. A gente trata a estria. A estria, ela é... Hoje em dia, geralmente, a gente não usa somente um tipo de tratamento. Nosso tratamento pra estria envolve várias técnicas, três técnicas, às vezes até quatro técnicas, pra gente tentar suavizar aquela pele. Ah, ela vai desaparecer 100%? É difícil, mas a gente vê casos aí de mulheres que procuraram tratamento logo no início, logo que as estrias apareceram. E o tratamento, assim, a melhora foi excelente. Fica muito discreta, praticamente imperceptível. Agora, como a gente deu o exemplo ali do telefone, voltar ali o fio pro lugarzinho é mais difícil. Mas a medicina tem avançado bastante aí e dá pra gente conseguir melhoras consideráveis. Olha só, outra pergunta aqui. Qual o momento certo pra tratar a estria? Quanto antes, melhor, né? Assim que ela aparecer, a gente sabe que a resposta naquela estria rosadinha, a estria vermelha, é bem melhor, bem mais rápido do que naquela estria já antiga. Eu vou aproveitar e vou falar pra vocês a diferença. Nós temos... Todo mundo conhece dois tipos de estria, né? A vermelha e a branca. Mas, na verdade, nós temos três classificações aí do grau, dos níveis das estrias. A primeira é aquela rosadinha, vermelhinha, quando ela acaba de aparecer, que é a estria inflamatória, digamos assim. Tem uma reação inflamatória ali no local. É o melhor momento pra gente tratar. É o momento em que a resposta vai ser bem melhor. Tem a estria trófica. A estria trófica, ela já tá o quê? Já tá mais branca. Ela já tem uma certa depressão ali no meio dela. A gente já vê uma depressão e ela não tá branca, branca, branca. Ela tá hipocrômica. A gente fala hipocrômica. Ela é mais clara do que a pele ali ao redor, a pele saudável ao redor. A estria trófica seria o avanço dessa estria... A estria nacarada, perdão, é o avanço, é a progressão dessa estria trófica. Ela já tem aquelas linhas longitudinais ao longo da estria. Você tem o trajeto da estria e no meio dela você tem aquelas linhas verticais. Já é a estria trófica, já é aquela estria velha, aquela estria antiga. Tem como tratar essa estria? Tem. Mas o tratamento comparado com quem tá ainda com aquela estria rosadinha, é bem menos satisfatório. Quanto antes a gente trata a estria, melhor é. Vamos lá pra nossa próxima pergunta. Dá pra prevenir? Dá pra prevenir? Dá pra prevenir parcialmente, digamos assim, né? Porque as alterações genéticas, as condições genéticas a gente não consegue interferir. Se você tem alguma patologia, alguma doença que você precisa fazer uso de corticoide por longo tempo, a gente também não pode interferir, porque você precisa fazer uso desse medicamento. O que a gente pode agir? Onde a gente pode agir? Nas causas do estiramento, por exemplo, nos exercícios físicos a gente pode tomar esse cuidado. Tentar diminuir ou tirar. Ah, não dá. Eu preciso continuar minha atividade física. Ou a gestante, por exemplo, a pele dela, o abdômen dela vai se esticar. Não tem jeito. A gente pode preparar essa pele. Como que a gente faz isso? A gente já sabe que uma pele hidratada, ela é muito mais resistente à estria do que uma pele ressecada. Ainda mais em Goiânia, onde o clima é quente, a umidade é relativamente baixa, é um pouquinho seco. A gente precisa estar hidratando. Hidratando com produtos tópicos que a gente passa mesmo no corpo, mas também hidratação oral. É a gente ingerir aí de dois a três líquidos, três litros de líquidos ao dia. Isso melhora a hidratação da nossa pele. E, sem dúvida alguma, uma outra coisa que hoje já é tido como um problema de saúde pública, né? Que é o aumento do peso. É o ganho do peso. E eu pus essa imagem aí, porque hoje a gente vê que a obesidade infantil tem crescido bastante. E a criança, ela é obesa porque ela imita os hábitos dos pais. Se os pais têm uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, é mais difícil que essa criança seja obesa. É mais difícil que depois essa criança que tá aí um pouquinho acima do peso, chegue na adolescência e fique na luta com a balança. E aí, incentivado às vezes, né, pela própria mídia, pelos amigos, faça aquelas dietas loucas, emagreça, logo depois já engorda tudo de novo e fica nessa luta mesmo. Então, cabe aí também a consciência dos pais, né, de mudar os hábitos alimentares, ter uma alimentação mais saudável, mais rica em frutas, em verduras. A gente esqueceu um pouco esses fast foods, né, dessa mesmo pra ser aquela coisa de vez em quando, num final de semana, nas férias. Por quê? Isso vai, é, vai, é, relatar em tudo na vida das nossas crianças, né? Não somente no caso das estrias, mas na saúde como um todo. Então, uma das formas de se prevenir o aparecimento das estrias é prevenir esse estiramento da pele. E a gente sabe que esse negócio de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, estica bastante a pele. E, falando já no tratamento, olha só. A Anne fez essa pergunta pelo Facebook, perguntou sobre o tratamento. Hoje nós temos no mercado várias técnicas, avançou demais o tratamento das estrias. E o tratamento, basicamente, ele visa estimular, né, a neocolagênese. O que que é isso? É o estimular a formação de colágeno, a produção de colágeno. Na derme, a célula responsável por essa formação de colágeno é o fibroblasto. Então, tem hoje tratamentos, tem hoje técnicas que a gente estimula esse fibroblasto a produzir mais colágeno, né, que tá ali defeituoso, produzir mais aquela fibra que foi danificada. E também, o tratamento visa também causar o quê? Uma hipertrofia no tecido que foi acometido. Hoje a gente faz, como eu falei antes, né, quando a estria é novinha, ela tá ainda rosadinha, melhor é a resposta. A gente usa os cremes domiciliares, tanto aqueles que você usa durante o dia, quanto aqueles que você usa à noite. Geralmente, eles causam uma esfoliação na pele. Pode, às vezes, causar um pouquinho de prurido, né, de coceiro ou não. Vai depender também da resposta da pessoa ao creme, né, ao produto, que são vários ácidos que a gente usa. A gente usa também vários peelings, né, que aí no caso são os peelings corporais, que é feito em consultório médico, que também acelera essa renovação celular, melhora a resposta do fibroblasto na produção do colágeno. Tem também os fatores de crescimento que a gente usa através da técnica de intradermoterapia. A gente vai com a seringa, com a agulha e vai injetando ali no trajeto da estria. A gente usa, tem vários tipos de fatores de crescimento. A vitamina C dá uma resposta muito boa. O silício também responde muito bem. Centela asiática. E aí no mercado, graças a Deus, há vários produtos que a gente pode utilizar. A carboxterapia, embora ainda não haja uma confirmação científica, a gente vê no consultório, no dia a dia, que os pacientes respondem muito bem. O gás injetado ali na estria, ele causa uma alteração e ele estimula, tentar explicar pra você entender, as células ali a se reorganizar. É como se fosse uma agressão que eu fizesse. O organismo entende que aquilo ali é uma agressão e as células todas se reúnem pra tentar combater aquilo dali e acaba provocando uma reorganização ali naquelas fibras. Tem os lasers também que são, tem sido utilizados. Mas o que é importante no tratamento da estria? A gente nunca usa uma técnica só. Como é algo difícil pra gente reverter, é algo difícil pra gente melhorar aquele aspecto, principalmente quando ela já é uma estria antiga, uma estria na carada, onde já tem flacidez ali, já tem aquelas linhas longitudinais ao longo da estria. É mais difícil. Então, o que a gente faz? A gente usa várias técnicas. A gente estimula a formação daquele colágeno, a gente estimula a hipertrofia daquele tecido com várias técnicas. Porque assim, o sucesso é bem maior, a satisfação é muito maior. O que é importante, que eu quero deixar pra você, você que tem estria, que a estria às vezes acabou de aparecer, tá? Ainda rosadinha, vermelhinha. É importante você procurar tratamento. Tem casos de estrias rosadas, estrias que acabaram de aparecer, que somente com os cremes domiciliares já se solucionam. Então, quanto antes, melhor o resultado, mais barato o tratamento, porque você não precisa despender de tantas técnicas. E sem dúvida alguma, menos tempo você fica com aquilo ali, né? Porque não deixa de ser também um problema que a autoestima nossa vai lá embaixo. Acho que nenhuma mulher que tem estria gosta de ter estria. Então, vale a pena você procurar um dermatologista pra avaliar a sua pele, avaliar o grau da sua estria e procurar tratamento. Porque graças a Deus a medicina nesse aspecto avançou e muito. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Você que tem alguma sugestão, quer ver algum tema ser debatido aqui no nosso programa, e envia o seu recadinho tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook, o pessoal vai colocando aqui na tela pra você. Eu vou pra um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Não sai daí porque você vai receber, gente, dicas de como aproveitar aquelas blusas básicas, aquelas camisetas básicas no seu guarda-roupa. Eu já volto. E agora nós vamos abordar um assunto aqui no nosso programa que eu tenho certeza vai te interessar bastante. Sabe aquela peça coringa que você tem no seu guarda-roupa, aquela peça bem básica? Nós vamos aprender cinco maneiras diferentes de usá-las em produções que vão arrasar. É agora no nosso quadro de moda. Eu já estou aqui com a nossa personal stylist, Patrícia Borba. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bispa. Veio aqui nos ajudar, né? Nos dar várias dicas de tirar aquelas peças básicas ali do nosso guarda-roupa, voltar a usar e voltar a usar em grande estilo. Em grande estilo, com grandes produções e super na moda. Então vamos lá. O que você vai trazer pra gente aqui hoje pra nos mostrar? Bom, eu quero apresentar esse primeiro look. É uma releitura de uma camiseta. A gente sabe que a camiseta é uma peça básica, né? De todo o armário, tanto feminino quanto masculino, que acompanha todas as idades. E esse é um modelo que está agora super em alta. É um modelo que está sendo reconhecido como mullet. A gente chama mullet por causa dessa cauda que ele tem atrás. Olha, é um comprimento maior atrás. Na frente ele é mais curto e atrás ele é maior. A camiseta, ela veio com essa releitura agora, com essa tendência fortíssima. E que agora ela está em altas produções. Ela está vestida com uma calça leg, montaria, né? E a gente vai mostrar aqui várias maneiras de você estar usando a camiseta. Então a pessoa pode pegar aquela camisetinha básica que está lá guardada no guarda-roupa e colocar ali. O interessante é que na parte de trás é um tecido bem cheio de brilho, né? É um tecido mais fino, é um tecido mais para a noite. Não dá para usar durante o dia, né? Não dá para usar no dia. E na frente é uma malha bem comum, bem básica, né? Que é o que tem mesmo no guarda-roupa. Então a pessoa pode tirar ali aquela peça, levar para a costureira, pedir, comprar um tecido mais glamuroso. Pode. Essa mistura de tecido, né? O básico com o chique, que faz essa produção que dá a levantada no look. Ah, jóia, Jéssica. Obrigada. Agora uma coisa também, né, Patrícia? Quem é baixinha, a tendência é diminuir ainda mais a altura, né? Porque fica ali, pelo menos aqui a Jéssica estava usando, o comprimento é bem grande, né? É verdade. Essa modelagem, a mullet, né, ela não é muito recomendada para as baixinhas. Porque ela realmente, ela dá uma cortada atrás, né? Porque geralmente a cauda dela é abaixo do quadril. Então se você tem um quadril muito avantajado ou é mais baixo, não seria ideal para você. Tem que ser aquela com corpo de modelo mesmo, alta e magra, aí fica bonito. É o mais recomendado. Seria mais ou menos isso. Agora, qual tipo de tecido ali? A gente viu que era um tecido, era um tecido, que tecido que era aquele? Era uma tela atrás, né? Uma tela. Uma tela com glitter, né? E na frente, uma malha básica. Então pegou aquela camisetinha básica em casa, vai numa loja de tecido, compra ali um tecido, um lurex poderia ser. Um lurex que tem o brilho, né? Aquela fibra. E coloca ali atrás. Você, na verdade, você muda, né? Você está com uma roupa nova. Essa mistura de tecido, a malha com o paetê, a malha com o lurex, né? Que está dando esse glamour à camiseta. Porque a camiseta é uma peça muito básica, né? A gente usa ela. Todos nós temos essa basiquinha, a baby look, a t-shirt no guarda-roupa, uma regata. E geralmente ela sempre vem muito básica, ou na malha, ou num tecido, né? Agora, com essa mistura de paetê, de brilho, né? Trouxe esse glamour a mais para a camiseta, para dar oportunidade para a gente usá-la à noite, num evento ou numa festa. Sem dúvida. Uma coisa que usou ano passado, eu queria até aproveitar, enquanto a Jéssica vem, enquanto a produção ali, te perguntar. Ano passado usou muito a regatinha e o pessoal colocava um lenço aqui e amarrava, fazendo um glamour. Vai continuar usando? Fica super chique. Geralmente essa produção é mais de inverno, né? Você pode colocar uma regata, ou uma baby look, e colocar um lenço com certo brilho aqui, ou um lenço de cetim, de seda, né? Que é um tecido que tem... E tem, ano passado teve isso, o pessoal colocava na manga, que é, passava aqui, e amarrava, fazia tipo um laço, como se fosse um lacinho na regata. Pode usar, vai estar em alta também. Pode, e teve esse modelo de regata, tanto o pessoal colocava, né? Ou vinha até na própria regata. Já vinha na regata. Um laço feito, né? Só encaixado na regata. Que você pega uma regata e dá uma valorizada, né? Muito! Nossa, a regata dá pra você fazer N's looks, produções. Esse próximo que nós vamos apresentar é bem bacana também. fala de uma camiseta que tem um corte mais retrô, né? Uma camiseta que ela não é acinturada, ela é um corte mais quadrado, e ela tem um ar mais retrô pelos recortes, por essa cintura mais larga, e ela fica super bacana você colocar uma parte de baixo, como ela tá com essa calça flare, que também é mais retrô. Calça flare é o quê? Traduz, eu não sei. A calça flare é a boca de cima, né? Essa calça que é mais justa. Vamos voltar a usar, então? Vai. Ela já vem, já há umas três estações, ela já veio. Tá usando. Né? E ela continua, porque ela deixa a silhueta da mulher muito bonita, dá uma alongada, porque geralmente a flare, ela é de cos mais alto, e fica super bacana com todas as produções de camiseta. Essa ficou super charmosa. E, obrigada, Jéssica, também pode ser usada tanto pela magrinha, quanto aquela que tem o quadril um pouquinho mais largo. E fica até mais bonita, né? Porque ela não afina tanto na perna. Então, ela dá essa forma mais reta, né? Equilibra mais. Isso, com certeza. E é também uma peça que eu acho que todo mundo tem, né? Essa camisa mais larguinha. Com corte mais quadrado, ou até mesmo arredondado, sem ser muito acinturado, né? Esse corte mais retrô nunca sai de moda. É uma peça que você pode ter coringa no seu guarda-roupa, serve tanto para as mais grinhas, quanto para as mais cheinhas, né? Dá até uma valorizada, no caso aí ela está com o color block, né? Que é esse conjunto de cores fortes também, que continua para o verão, só que para o verão as cores eram mais pastéis. Mas continua também o color block, fica super bacana com jeans e com a camiseta cheia de cortes. Nessa última produção, tanto durante o dia, como a noite também, por uma coisa mais descontraída, também daria para usar. Pode. Ela muda os acessórios, né? Porque os acessórios é o que dá uma levantada no look. Então, ela pode botar um brilho a mais para a noite, né? Ou pode, para o dia, botar um colar mais longo. Fica super bacana. É isso aí, gente. Dá para pegar aí as peças que estão encostadas, né? Dentro do guarda-roupa. E fazer uma coisa bem legal. E esse outro look que a Jéssica está usando também, muito básico, embora seja um básico muito bonito, né? Lindo. A senhora viu as cores da camiseta, né? É uma camiseta super simples. Uma camiseta bem com um corte super simples, porém ela tem essa estampa na frente que traz um brilho. E esse degradê também. Esse degradê, esse tie-dye, ficou super charmoso, esse tom sobre tom. Ela usa com uma bermuda, né? Com um gancho maior, uma bermuda mais folgadinha, um cinto largo. Um cintão, né? Que também valorizou demais. Que faz a diferença, né? No look. É uma camiseta que você... É um look que você pode usar a dia, mas também pode usar a noite. Porque o brilho, né? Por causa da estampa, que tem um certo brilho, você pode aproveitar pra noite. E o short também, que é um pouco mais larguinho, não fica tão vulgar, né? Deixa um look mais descontraído. Ah, ótimo. E aí, short, bermuda, tem se usado bastante. As mulheres gostam muito, né? Tem. E é uma peça que compõe muito bem com a camiseta, né? Um acessório, como ela tá com cinto, super bacana, ele é uma peça que você veste, assim, muito bem com a camiseta. Esse outro look, Patrícia, também muito clássico, embora muito glamuroso, né? Muito. Mas é um look que dá pra você já usar a dia também, né? É o mesmo comprimento que nós já mostramos, que é a camiseta com a modelagem mullet. É super bacana, mas essa camiseta a gente já mostra com uma saia. Uma saia mais curta também, que dá pra você usar, ou com uma bermuda. E essa blusa, linda, com bordado super discreto, apesar de ser dourado, né? Com brilhozinho, né? Com brilhozinho, mas linda, super casual, super chiquizinha. Você pode usar dia, noite, e compor tanto com a calça, né? Mais justa, mais skinny, quanto com uma saia ou uma bermuda. É isso aí, sempre muito bem vestida, né? Muito. A Jéssica agora tá com uma outra produção também muito bonita. É. Essa já chama muita atenção, é uma blusa muito bonita e muito marcante também, né? Muito, muito. E a senhora pode ver essa mistura de tecido, como nós comentamos. Nas laterais e na manga, ela é uma malha comum, né? Mas na frente e atrás, ela tem esse detalhe todo bordado, com paetê dourado. Então, uma blusa mais apropriada pra noite. E pra quebrar um pouco, né? Pra não ficar tudo muito chique, muito brilho. Você coloca com jeans, nesse caso a gente colocou com uma bermuda pra ficar um look mais despojado. Mas pode estar colocando com uma leg ou com uma skinny, ou até uma skinny jeans também pra ficar super bacana. É uma camiseta comum, porém com essa mistura de tecido, né? Ou de estampa que dê um glamour pra produção. Sem dúvida, muito bonito. Então, dá pro pessoal pegar aí as suas peças antigas, dá uma mudada ali e sem dúvida alguma ficar com roupa nova. Com certeza, sem medo. A camiseta é uma ótima opção pra muitas produções bacanas, né? Pra você tá aí se divertindo com ela, fazendo umas produções legais. E aproveitando bem essa peça que todo mundo tem no armário e dá pra aproveitar bastante. É isso aí. Obrigada, Patrícia, por ter vindo aqui e dado essas dicas maravilhosas pras nossas telespectadoras. Obrigada, Bispo Priscila. E eu queria agradecer a loja Itz, né? Que emprestou pra nós as roupas super bacanas, as peças. Muito obrigada. Isso aí. Agora eu vou deixar vocês com o nosso quadro Cozinha Fácil. Você vai aprender a fazer uma polenta aromatizada com piqui. Ai, que delícia. Olha aí. Bom dia. Meu nome é Cris Isaac. Sou chefe de cozinha. E vim pra trazer uma receitinha gostosa com sabor da terra. Vai ser uma polenta aromatizada com piqui e queijo minas. Com um ragu, que é um molho, né? De linguiça caipira. Vamos lá? Bom, eu vou começar adicionando um pouco de manteiga aqui. Vou começar a minha polenta. Do lado de cá, eu vou acrescentar um pouco de azeite. E já começar o molhinho. Vamos fazer juntos. Vou colocar um pouco de cebola aqui. A manteiga, gente, é pra polenta. E vou colocar cebola aqui pra fazer o nosso molho de linguiça. Como uma boa goiana, eu gosto de comida bem temperada. Então, eu vou colocar um pouquinho de alho aqui e aqui também pro nosso molho. Vamos fazer uma basezinha bem parecida. Uma com azeite, outra com manteiga. Ok? Aqui no nosso ragu, eu vou colocar a linguiça. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. A linguiça, eu fiz no forno porque eu gosto, acho que a gente não precisa de tanta gordura, né? Vamos comer comida saudável. Vou colocar com um mentinho de cheiro. Eu vou polvilhar isso aqui com um pouquinho de farinha de trigo pra ficar um molhinho de tomate mais grossinho. Pouquinho, gente. Só mesmo pra dar uma engrossadinha, não ficar aquele molho líquido demais. Vou acrescentar os tomates. Opa! Opa! Vou deixar a nossa cebolinha aqui, senão ela vai queimar. Os tomates e vou vir com um caldinho de legumes pra unir isso aqui. A nossa cebola aqui, ó, que deu uma boa douradinha, eu vou acrescentar caldinho de legumes também. É, um caldinho feito com alho coró, salsão, cenoura, cebola. A gente vai temperar isso aqui com salzinho e engrossar com o fubá. Ingredientes simples que vocês sempre têm à mão. E pra fazer um pratinho bem gostoso, diferente. Vou colocar um pouquinho mais aqui também no nosso molho. Bom, vou voltar isso aqui pro fogo. Vou dar uma mexidinha aqui no nosso molhinho. Vai ficar bem encorpado por causa da farinha, né? E eu gosto desse molho, assim, com pedacinhos mesmo de tomate. Vou temperar agora com sal, porque aqui já tem a pimentinha de cheiro, né? E todos os temperos. Salzinho. Deixar o tomate derreter um pouquinho. Enquanto isso, eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, porque eu tô achando meio sequinho. Eu quero um caldinho maior nisso aqui pra acompanhar a nossa polenta. Enquanto ele vai apurando aqui, derretendo o tomate, nós vamos fazer a nossa polenta de cá. Vou temperar com um pouquinho mais de caldo. Vou temperar com um pouquinho de sal, né? Esse caldinho aqui. Esperar ferver um pouquinho. Pra incorporar o fubá. Bom, já começou a ferver nossa água, nosso caldo. Eu vou incorporando aos poucos o fubá. E é bom sempre ter um batedor de arame, gente, pra não empelotar. Isso hoje se encontra com muita facilidade aí em qualquer loja de utensílios, pra cozinha, pra casa. Vamos bater bem isso aqui. Não se esquecendo que tem que deixar o fubá cozinhar, né? Pra ele poder chegar num ponto. Mais uma polentinha bem temperadinha, com alho, cebola, vocês viram. Bom, agora eu vou colocar o piquinho lasca. Ele foi cozido, pré-cozido, né? E depois picadinho. Eu gosto muito de piquir, gente. Então, tô colocando uma boa porção mesmo, pra que o sabor sobressaia. Vou finalizar o meu ragu, que já tá pronto, aqui com o molhinho bem corpado, com um pouquinho de cebolinha picada. Se quiserem colocar uma azeitona aqui, pode, ervilha, pode, tá? Fiquem à vontade. E aqui, eu vou colocar um pouquinho de salsinha. Bom, eu vou completar com um pouquinho de queijo, queijo Minas. Porque o queijo, ele vai dar, ele vai derreter aqui no calor, já na hora de servir. Bom, agora nós vamos montar o prato. Primeiro, a nossa polenta. Bom, espero que vocês tenham gostado. Uma receita simples, barata, né? E que fica, que no final, fica muito sofisticada. Tá bom? Um abraço. Até mais. Você que tem acompanhado os nossos programas aos sábados, tem visto aí o esforço das três mulheres que estão participando do desafio da balança. Elas estão sendo acompanhadas por uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Patrícia Coimbra, que vai falar com a gente um pouquinho sobre esse processo de perda de peso, quais são os principais fatores psicológicos que influenciam aí nas nossas dietas. Você que está fazendo aí em casa, que aceitou o desafio junto com as três aqui no nosso programa. Sabe que às vezes a gente se estressa, tem algumas coisas que são inimigas da nossa dieta. Nós vamos conversar isso aqui hoje, agora no ProCorpo. Já estou aqui com a Patrícia Coimbra. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E veio conversar com a gente um pouquinho sobre esses fatores psicológicos que influenciam na nossa perda de peso. A gente sabe que muitas vezes eles acabam frustrando a nossa dieta, né Patrícia? É isso mesmo. E o que que interfere no nosso regime, nessa nossa vontade de perder peso? Bom, primeiramente eu vou começar a falar das funções do cérebro. O cérebro é um mecanismo, tipo um computadorzinho que a gente tem, que ele controla as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa parte fisiológica do nosso organismo. Então, o que que acontece? Quando a gente procura reduzir o peso, o cérebro também tem que ser modificado. Não adianta fazer uma dieta alimentar, uma reeducação alimentar, exercício físico e não mudar a mente da pessoa. A forma de pensar. A forma de pensar. Porque isso é importante. É aquele negócio, né? Ô, cabecinha de gordo, né? É, mais ou menos isso. A mente de gordo. Então, às vezes a pessoa até perde o peso, mas continua com aquele pensamento. Isso. Então, nós temos que trabalhar isso. Então, normalmente, o primeiro passo, ela teria que ir ao médico, né? No endocrinologista, para fazer uma avaliação fisiológica, para saber realmente se ela tem algum problema na questão de hormônio, de tireoide, para ver se ela tem algum problema realmente no organismo dela. Se ela não tem esse problema, está tudo certinho, não tem uma diabetes, não é hipertensa, não tem nenhum problema de dosagem de hormônio alterado. Então, a gente vai verificar a questão do psicológico mesmo dela. Ela pode ter uma ansiedade, ela pode estar com um quadro de depressão, que esses dois mecanismos, eles aumentam o peso da pessoa também. Então, às vezes ela começa a ter esse ganho de peso exagerado, porque está muito ansiosa, está depressiva, então ela não percebe isso. Então, ela vai para a compulsão alimentar, ela começa a comer exagerado da mente. E o que acontece? Ela aumenta o peso. Agora, Patrícia, fala porque assim, ansiedade, a gente já... Geralmente, a pessoa ansiosa, ela já mostra alguns sinais, né? Meio agitada. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que não conseguem parar de mexer a perna, né? Isso. O tempo todo balançando a perna ou a mão, aquela coisa, você vê que a pessoa é bem agitada. Agora, tem níveis de depressão que às vezes a pessoa não sabe que ela tem depressão, que ela está em depressão. Aqueles níveis iniciais ali de depressão, que é uma depressão mais discreta, que porém pode levar à compulsão alimentar e ao ganho de peso. Como que a pessoa faz para ela observar? Para ela saber se ela tem esse nível de depressão aí mais discreto, que pode estar levando a essa compulsão? Normalmente, o processo depressivo, ele vem assim, é de vários tempos atrás, né? Durante anos, a pessoa vai desenvolvendo essa depressão. Ela só percebe na hora que realmente vai no limite da pessoa. Vai um evento de uma frustração novamente, um estresse pós-traumático, às vezes uma fobia do ambiente. Então, alguma coisa no nosso meio externo que vai ocasionar esse processo que a depressão vai realmente aparecer. Então, ela começa a ficar desmotivada, né? Não quer mais trabalhar, às vezes quer ficar mais dentro de casa, isolada. Aí, ela ficando mais dentro de casa, ela começa a comer. Então, ela fica ansiosa. Então, ela deixa o, assim, ela tinha o cotidiano de uma vida, tinha uma vida externa, ela larga aquilo ali e se recolhe para dentro. Então, o que a coisa ocasiona? Ela começa a comer. E, geralmente, a pessoa tem mais fome à noite, que é onde está tendo entardecer. A gente tem indícios de que a depressão aumenta à noite. Ah, pessoal! E quem, assim, às vezes, muitas das vezes o suicídio é feito à noite. À noite. Porque está caindo, o sol está se pondo, vem a escuridão. Então, tem pessoas que detestam a escuridão, detestam, vamos supor, um ambiente frio. Porque, na verdade, aquilo que ela está vendo, que é o entardecer, o anoitecer, às vezes está refletindo que ela está passando por dentro. Por dentro. Por isso, às vezes, essa repulsa seria isso. Essa repulsa, isso. Então, o que a coisa ocasiona? Ela come mais à noite. Então, ela vai querer comer o quê? É açúcar, é o carboidrato. É aquele sanduíche. Aquele sanduíche, é o macarrão. E aí, vira uma bola de neve. Porque aí, a pessoa, ela, às vezes, está tentando emagrecer, porque a roupa já não está entrando mais, a calça já não fecha, a autoestima vai lá para baixo, ela não consegue emagrecer, e aí, entra mais ainda na depressão, o processo se agrava. Se agrava. Então, realmente, precisa ser tratado. Precisa de ser tratado, porque já não é uma questão só fisiológica, é uma questão mental mesmo do cérebro. Porque o cérebro, a gente tem algumas substâncias químicas que controlam o nosso humor. E se essas substâncias estão totalmente desequilibradas, desorganizadas, a pessoa não consegue sozinha, às vezes, a gente tem que entrar com a medicação para ela sobressair nesse processo de depressão dela. É, tirar do fundo do poço. Tirar do fundo do poço. Seria isso. Agora, Patrícia, quais os tipos de transtornos alimentares que existem dentro desse processo de emagrecimento? No caso, tem o TOC, que é o transtorno de compulsão alimentar, né? A pessoa come exageradamente. Também temos a anorexia e a bulimia, que são os processos que desencadeiam isso. Por quê? Porque a pessoa também tem uma ansiedade, tem uma depressãozinha. E o que acontece? A bulimia, ela come exageradamente e vomita. Ela provoca o vômito. Ou, vamos para os adolescentes. Elas, ah não, eu tenho uma festa no sábado para ir. Ah não, eu experimentei a roupa na sexta, está apertado. Fica sem comer. Além de ficar sem comer, ela toma o laxante. Então, ela vai para o banheiro, faz suas necessidades, porque tomou o laxante. Então, ela vai perder muito líquido, o que tinha retido vai perder. O que acontece? Ela amagrece naquele dia. Aí depois volta de novo. É porque, na verdade, até o que você falou, ela vai ter o quê ali? Vai ter perda líquida. Líquida. A gordura que está ali estocada, não teve nada que queimou aquela gordura para ela ser eliminada. Então, ela não vai ser eliminada. Não, ela só realmente vai, tipo assim, murchar. Vai enganar. Vai murchar para aquela roupa daquele dia que ela quer. Mas, aí, foi na festa, ela vai ver coisas gostosas. Vai comer. Vai comer, depois vai no banheiro e vomita tudo aquilo. Então, isso é a bulimia. Agora, temos a anorexia, que é o contrário. Ela vai ficar sem comer. A pessoa não consegue comer nada. Ela, às vezes, fica só na água o dia inteiro, uma folhinha de alface, uma fruta, ali. Mas, passou disso, ela não come. Ela vai perdendo peso e exageradamente. Tem pacientes aí que chegam a pesar 38, 40 quilos. E se sente gorda. E se sente gorda. Porque ela olha no espelho, ela vê só... Assim, a gente olha para a pessoa, só tem ossos. Não tem gordura. Só a pele e o osso. O que ela vê? Ela se vê uma mulher gorda ainda. Eu tenho paciente, assim. A gente fala assim, mas você está magra. Olha seus ossinhos aqui aparecendo, principalmente aqui na cravícola. Não, mas olha o tanto de gordura que eu tenho. Olha a minha barriga. E ainda faz academia. Exageradamente. É, e aí vai alterar todo o organismo. Há distúrbios, hidroeletrolítico, bagunça, tudo. E isso é muito grave, né? Então, é algo importante para a gente falar, porque eu acho que assim, hoje a obesidade é um problema de saúde mundial, né? Tem aumentado bastante. E aí a gente fala muito, né? Em manter o peso, em perder peso, em emagrecer. Mas é com saúde. A gente não pode também ir para o outro extremo. Porque também vai trazer patologias gravíssimas e sérias também, né, Patrícia? Sério, porque a gente tem que proporcionar para a pessoa, é uma qualidade de vida. Não ela se, totalmente, deixar o que ela gosta, né? Para poder se sentir bem, né? É o equilíbrio, né? É entrar a quantidade de alimento, de comida que o meu organismo precisa e gastar a caloria a mais, a caloria extra. Então, aí entra a atividade física, o exercício físico. Matrícia, agora qual que é a importância, o papel do psicólogo mesmo, em acompanhar os pacientes nessa jornada de perder peso? Porque a gente sabe que às vezes a mulher quer perder ali 3, 5 quilos, mas às vezes tem a mulher, o homem, às vezes até adolescente, criança, que precisa perder um pouco mais, não é só uns 3, 5 quilos. Já é 10 quilos, 15, 20 quilos. Qual que é a diferença de se ter um psicólogo acompanhando esses pacientes? Como eu já falei, depois da avaliação médica, geralmente o médico, se ele observa algum distúrbio psíquico, ele já manda para o psicólogo. E também a gente trabalha com o psiquiatra também, porque nós psicólogos não podemos passar medicação, mas o psiquiatra pode. Então, normalmente eu trabalho com a equipe médica, com o médico e com o psiquiatra. Em que, nas terapias, nós vamos fazer um processo terapêutico, aonde que eu vou conscientizar esse paciente a ter uma reeducação alimentar. E proporcionar para ele, ver durante o histórico de vida dele, que a gente faz um diagnóstico, um psicodiagnóstico, para ver a parte histórica dele, anterior, dessa fase que ele está vivendo hoje. Porque, às vezes, tem um trauma, alguma frustração que aconteceu no passado, que hoje está desencadeando esse aumento de peso. Então, normalmente, a gente vai trabalhar isso, porque a pessoa não resolveu o que está lá atrás. Então, ela vai ter que resolver agora, tomar as atitudes que teria que ter tomado lá atrás. Ou se fosse perder um ente querido, teve uma perda de um bem material, alguma coisa assim. Que também, normalmente, influencia nesse aumento de peso. Então, a gente vai trabalhar tudo isso na terapia. Vamos conscientizar a importância da reeducação alimentar. E também, exercício físico. Que a pessoa que está ansiosa, depressiva, a criança, o adolescente também, ele precisa de uma vida organizada. Uma vida em que ela teria que ter disciplinas e rotinas a ser estabelecidas. A pessoa ansiosa, ela foge totalmente de rotina. Ela não se organiza em nada. Então, ela precisa de ter essa organização, manter uma rotina, porque essa rotina, interiormente, vai colocar com que ela fica mais prática para fazer as coisas. Inclusive, ter a rotina ali, a disciplina na sua alimentação. Na sua alimentação. Sem dúvida alguma. Agora, Patrícia, outra coisa que tem surgido aí e tem sido realizada em ampla escala é a cirurgia bariátrica. A gente sabe que tem as indicações. Tem paciente mesmo que já chega na obesidade mórbida, que se perder ali 10 quilos, realmente não vai fazer tanta diferença. E é difícil, né? Não só todo o lado psicológico, mas o fisiológico mesmo, né? Do organismo da pessoa ter se condicionado e ter acostumado com aquilo ali. E tem se realizado cada vez mais a cirurgia bariátrica. Ela tem tido sucesso em muitos casos. Qual que é a importância do psicólogo nesse processo, né? Na cirurgia bariátrica. Aquele paciente que decide, que tem indicação e que precisa realizar a cirurgia bariátrica. Qual que é a diferença do psicólogo nessa equipe multidisciplinar? No caso, o psicólogo teria que trabalhar com esse paciente no pré-operatório e no pós-operatório. No pré-operatório, nós estamos avaliando ele e trabalhando o conteúdo que ele está trazendo com a terapia. Se ele está depressivo, se ele está ansioso, se ele tem algum problema, se ele tem algum distúrbio, a gente vai trabalhar isso na terapia. Normalmente, depois que ele faz a cirurgia, o cérebro não muda de uma hora para a outra. Ele ainda pensa como uma pessoa obesa. Então, a gente precisa de trabalhar esse cérebro em terapia. Então, às vezes pode ser durante mais de ano. Acompanhar esse paciente, porque ele vai ter que reduzir a alimentação dele. O que ele comer a mais, ele vai vomitar. Normalmente acontece isso, porque o estômago foi clipado, às vezes tem vários procedimentos de cirurgia bariária. O estômago reduziu, mas o cérebro manda as informações de um estômago normal, do jeito que estava. O estômago que ele tinha anteriormente. Isso. Então, aquela parte que foi perdida, o cérebro não está vendo. Ainda não captou a mensagem. Não está ali ainda. A gente fala que é a falta do membro fantasma. Então, ele vê que aquilo ali ainda não está ali. Então, manda aquela compulsão alimentar por aquele montante que ele está acostumado a comer. Então, a gente tem que trabalhar isso. Forçar com que esse cérebro volta a pensar que ele tem que reduzir a alimentação. Ele precisa de pouca comida. Porque ele precisa de pouca comida. E acho que vai também, Patrícia, na qualidade dos alimentos, né? Porque um obeso, eu acho que você nunca vê um obeso que gosta muito de salada, de fruta, de verdura. Então, o cérebro, ele já acostumou, ele já tem uma preferência, né? Por massas, por churrasco, por sanduíche. Então, é mudar. É tentar ensinar para o cérebro, seria mais ou menos isso. Que fruta também é gostoso. Que verdura, que a saladinha também faz bem. Isso. Então, isso é a reeducação alimentar, né? Então, ele teria que comer mais vezes ao dia, numa quantidade mínima. Incluir nessa alimentação as verduras, as frutas, os vegetais. Mas, o líquido, porque a pessoa que é obesa, ela não costuma tomar muita água. E nós temos que tomar, no mínimo, dois litros de água por dia. A pessoa obesa, às vezes, até toma dois litros. Mas, geralmente, é de Coca-Cola. Coca-Cola, refrigerante, né? Bebida alcoólica, suco, não. Nem pensar. De jeito nenhum. Tá, e acho que a gente pode até falar que um dos sucessos da cirurgia bariátrica seria até essa troca, né? Entre o paciente e o psicólogo. Porque, hoje, infelizmente, a gente vê que tem pessoas que já estão indo pra segunda cirurgia bariátrica. Isso, porque o estômago, ele volta ao que é antes. Ele dilata, né? A musculatura dele dilata. Então, realmente, se não tiver esse acompanhamento e essa reeducação do cérebro, né? A gente trocar também um cérebro obeso por um cérebro magro e saudável, é o que garante aí esse sucesso. Isso. E também tem outra coisa, porque é a autoestima da pessoa. Sem dúvida. Porque a pessoa obesa, ela vai perder peso muito rápido, porque ela perde 30, às vezes, 40 quilos, uns por um prazo de 2, 3, 4 meses. Então, e a pele que vai ficar flácida? Então, logo, ela vai precisar de uma cirurgia plástica. Então, ele vai se sentir vergonha do corpo que ele está no momento. Então, a gente vai ter que trabalhar essa questão da autoestima também. E preparar esse paciente pra essa cirurgia plástica que ele possivelmente teria que fazer. Pra tirar a redução da pele e colocar o corpo mais durinho do que ele precisa. É isso aí. Nós vamos ter um rápido intervalinho. Daqui a pouco, você vai conferir aqui o nosso bate-papo com as nossas 3 mulheres que estão participando do Desafio da Balança. Vamos perguntar pra elas, saber aí como que tem sido esse momento, se teve um ataque de ansiedade, se teve um desespero, se bateu uma depressão. As vezes coisas que você passa aí no seu dia a dia. Não sai daí não, que a gente já tá voltando. É isso aí. Você que tem acompanhado o programa ao longo desses sábados, tem visto aqui que sempre no quadro ProCorpo a gente tem mostrado aí como que está sendo a rotina das 3 mulheres que estão fazendo o nosso desafio. E hoje elas vieram aqui pra conversar um pouquinho com a gente, falar como é que tem sido aí esses dias, se deu uma escapulida, se não deu. As vezes você vai se identificar com alguma delas. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia! A Débora, a Dona Zilda, a Lilian, todas animadas? Todas, graças a Deus! Muito? Então vamos lá, quem vai contar pra gente? Alguém aqui teve aí um ataque de ansiedade? Euzinha. Aquele dia que não aguentou e comeu aquele chocolate? Não, euzinha tem chocolate, né? Foi muitos, Lilian, conta pra gente então, vai. Não, eu já falei que TPM é o que estraga a dieta da mulher, viu Patrícia? Porque é um horror, né? Você consegue manter ele direitinho. Chegou na TPM, parece que precisa de um chocolate. Conta pra gente. Eu sempre falei que eu não gosto de chocolate, eu bato nessa tecla, desde adolescente, mas eu descobri por que que eu não gosto de chocolate. No adolescente porque dava espinha, né? Fica com a pele feia. E agora porque engorda. Eu falo pra ele que eu não gosto dele, mas ele não larga do meu pé. Ele não larga, né? Não larga. Ele insiste em te amar. Eu passo filme, assim, pra ficar mais difícil pra tirar, mas não adianta. É difícil. E pelo menos conseguiu seguir aquela dica? Porque a nossa nutricionista disse que então troca pelo chocolate meio amargo. Conseguiu ou não? Eu não tô comendo chocolate. Não? Não. Tá conseguindo? Tô. Firme? E quando bate aquela vontade, o que que você faz? Ela falou pra gente beber água. Beber água? Ó, quando der aquela vontade... É, mais ou menos. Na primeira semana, na verdade, eu engordei um quilo. Fiquei ansiosa. Ai, que desespero. Eu fiquei ansiosa, eu engordei um quilo. Depois eu falei, pô, peraí. Não dá, né? Não dá. Chegava depois um programa mais gorda. Não dá, né? Mas eu gosto de perder dois. Ó. É, tem que ser determinada. Eu, no meu caso, quando me dá esses ataques, assim, eu brinco, eu falo que eu não deixo faltar. Eu gosto muito de abacaxi. E agora é bom porque tá na época, né? Então, abacaxi tá docinho, né? Parece que você bota açúcar ali em cima. Só que aí eu tive um problema, porque aí aparece um monte de afta na boca, porque é muito ácido, né? Mas são algumas coisas, assim, que a gente tem que tentar, né? Não tem jeito. Bispo, a torta de abacaxi com chocolate branco. Ai, Jesus, olha, gente. Não, não pode. Não pode. Põe só abacaxi. Gente, bateu aquela tristeza, às vezes? Bate? Bate. Bate, né? Bate. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer e fica triste? Não pode? Dá vontade de chorar, de sentar assim. Não tem isso. E os hábitos alimentares mudou alguma coisa? Mudou. Tem já aquela preferência pela salada do que, às vezes, o macarrão? A gente tem que mudar, né? Se não, não resolve nada. Aí, se a gente emagrecer, vai engordar. Agora, ela falou um negócio aí que bateu muito com o meu caso. Ah, conta também. Porque eu estou assim, eu estou querendo trocar o dia pela noite. Quando eu vou deitar, parece que eu não quero deitar. Eu quero ficar ali sentada, sozinha, sem conversar com ninguém. E não gosto de sair de casa, eu quero ficar dentro da minha casa. Está ficando um pouquinho deprimida, então. Você está entendendo? É limpando e assim, é aquela pressa, não sei de quê, uma saudade, não sei de quê. Eu não sei o que eu quero. Você está entendendo? Se uma vizinha bate palma lá na porta, já me rita, porque eu não quero conversar com ninguém. Eu não quero conversar, não quero nada. Eu quero ali, ficar lidando com as minhas coisinhas. As meninas me chamam, a mãe vem para cá. Ah, mãe, que preguiça que me dá de sair de casa. Sabe? Hoje, então, quase que eu não vim. Olha, não pode. Eu ia lá atrás da senhora. Porque é assim, sabe? Aquele desânimo. E eu sei que é uma insônia. Será que você não amava? É, e isso já é um processo depressivo, né? A pessoa perde a insônia, que é a perda do sono, é uma das características da depressão. Porque a gente tem um diagnóstico para depressão, que a gente tem seis itens básicos. Então, se a pessoa, mais de seis meses, enquadrou esses seis itens que a gente avalia na pessoa, ela realmente está em depressão. Aí ela pode estar em depressão mais profunda, ou às vezes moderada, analese. E fala para a gente, então, esses seis itens aí, para a gente se autoexaminar, né? Vamos ver aqui. Insônia. Normalmente é insônia. Existe a falta de apetite ou o aumento do apetite, né? Às vezes a pessoa dorme demais, às vezes também tem insônia, mas ela dorme também demais. É o oposto, sempre é o oposto. Ou é a falta do sono, ou é o sono excessivo. A pessoa, ela deixa de viver a vida dela e fica só dentro do quarto dormindo. Esse é uma das características. Ela aumenta o apetite, ou então não tem apetite nenhum, ela emagrece também rápido. Uma das questões também é a falta de motivação para fazer as tarefas. Ela não quer fazer nada. Ela prefere ficar realmente mais sozinha, isolada de todo mundo. Qualquer coisinha irrita, qualquer barulhinho irrita. Então, a autoestima diminui bastante. Ela deixa de se cuidar. O cabelo fica totalmente horrível. É assim mesmo, na verdade. Não faz uma unha, não faz um passo, nem um batonzinho. Então, é aquela pessoa apática. Ela fica mais dentro de casa, porque a gente tem que sair na rua, a gente tem que tomar um sol. Na caminhada, é importante fazer de manhã, porque a gente precisa do sol. A gente tem que tomar, porque a nossa pele precisa de, a partir do sol, que a gente produz vitamina A, que é essencial para o organismo. E também fortificar os ossos. Então, a pessoa fica mais dentro de casa. Então, fica aquela pessoa apática, é colheira, só chora também. Humor, irritadíssima, que tem transtorno de humor. Hora está bem, hora não está. Tem hora que está feliz, tem hora que já está triste, chorando. Então, tudo isso são os sintomas da depressão. E ela também é ansiosa. Qualquer coisinha, vamos supor, ela viria aqui hoje, ela ficou ansiosa. Possivelmente, não dormiu direito à noite. Eu não queria vir, porque quando eu quero fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquilo. Sabe? Se eu vou botar na cabeça que eu tenho que fazer, que eu tenho que passar uma mala de roupa, de noite, eu vou pegar a roupa e vou passar, você tem que ver? Porque eu não posso deixar aquilo para o outro dia. Tudo para mim tem que ser depressa, mas assim, ao mesmo tempo, parada, porque eu estou assim, desmotivada. Querendo ficar mais quietinha. Eu não tenho vontade de sair. Eu olho a minha roupa, não guarda-roupa, não tenho vontade de xer roupa, não tenho vontade de nada. Enfim, eu estou tomando banho, porque se eu levantar e não tomar meu banho, e eu não deito na minha cama sem tomar meu banho, eu acho que... Isso é uma coisa interessante, mas a gente acha que até nesse processo, por exemplo, de emagrecimento, a gente sabe que emagrecer não é fácil. Nem que seja ali os seus 3, 5 quilos, não é fácil. E eu achei legal porque é que juntou e são mulheres que se conhecem, então troca ali experiências e eu acho que isso acaba às vezes motivando. Porque chega aquele momento que você fala, não quero saber disso, mas não, não estou nem aí para isso, mas não. porque é uma coisa que não deixa de ser difícil e que exige da gente disciplina. E às vezes você estando ali como um grupo, está desmotivada hoje, vem a outra ali e puxa a orelha, não, vamos embora e motivar. E isso é importante, não é, Patrícia? É isso, é importante, é a amizade, hoje em dia as pessoas se isolam, trabalham demais, correm demais e esquecem que ela tem uma família para cuidar, que ela tem que ter um ambiente de amizade em que a gente pode contar com aquela pessoa que a gente é amiga naquele dia que a gente tem necessidade. Então as pessoas hoje estão se isolando, elas estão assim, vai de casa para o trabalho, trabalha, corre o dia todo e volta e se clausura novamente. E não é assim, a gente tem que viver a vida. Precisa ter relacionamento, tem que ter relacionamento, tem que ser saudável esse relacionamento. Sem dúvida. E gente, e a rotina dos exercícios? Está conseguindo fazer direitinho? Porque isso é outra coisa, a gente começa empolgada, a gente faz, aí depois dá uma... Como é que está? Está fazendo, Débora, direitinho? Estou fazendo. Entendi. Me contou aqui em óculos que o namorado está ajudando, Ele caminha comigo. Está fazendo caminhada junto. Tem dia que não dá que eu estou caminhando à noite, de noite, de dia não tem como. Aí ele é no condomínio, então tem como andar de noite, de boa, não tem problema. Aí tem dia que... Aí tem aniversário de não sei quem. Aí não dá. E essas festinhas são um perigo, né? São. Super. Porque é só coisa calórica, coisa que não pode. Mas tem que ir, né? Um amigo chama para o aniversário, não sei o que, você tem que ir. E está conseguindo compensar depois? Nossa, eu comi... Ontem teve aquela festinha e tal, eu comi bastante, então hoje eu vou caminhar um pouco a mais. Está conseguindo? Estou. Às vezes não consegui, aí no almoço dá uma... Uma fugidinha. Como é que está a Lilian? Conseguindo manter a rotina de exercício? Não, bispo, infelizmente eu não sou disciplinada. Ela estava até puxando a minha orelha. Eu não tenho o hábito de ir aquele horário certinho para fazer a caminhada. Na primeira semana, depois eu engordei. Na segunda semana eu falei, não, vou fazer uma caminhada. Fiz certinho todos os dias, falei, não tinha nada que me tirar da caminhada, vamos fazer. A dieta também, perdi um quilo e pouco, quase dois ou bar. Essa semana, aquela caminhadinha lenta, um dia faz, outro dia não faz. Ah, hoje eu vou comer sanduíche com aqueles pães integrados, que é uma delícia. Eu olho para aquele sanduíche na vontade de comer a minha costela assada, que eu adoro. E eu não perdi nada essa semana e eu fiquei desmotivada. Aí ontem eu troquei aquele belo, lindo sanduíche que a gente tem que comer à noite, que depois que chega, para um pratinho de caldo, de frango. Um caldo de... É, de frango light, com mandioca. Ai, que louco. E não caminhar em outra. Hoje eu tenho que caminhar dobrado. Tem que caminhar. E a dona Isidro está conseguindo fazer exercício? Não. Eu tenho que providenciar de procurar um jeito de fazer hidromassagem. É que ela tem hidroginástica. Ela tem hidroginástica. Ela tem problema na perna, né? Problema na perna, porque aí a água diminuiu o impacto, né? Inclusive, todo médico que eu vou, eles afirmam isso. Tem que fazer. É igual eu falei, eu estou desmotivada. Tem que fazer. Você tem que arrumar uma companheira de hidroginástica para essa hora. sobre alimentação, eu diminui. Mas, às vezes, eu acho que o meu sono, que eu perco o sono, é a fome. Porque me dá aquela, sabe? Mas tem que comer de noite. Nem que seja um chazinho com uma bolacha em água e sal, alguma coisa assim. Porque também não pode, porque senão acorda com fome demais e aí vai comer muito. O meu estômago dói demais. Principalmente se eu estiver nervosa. É aquilo que você falou, né? É, a pessoa é ansiedade. É ansiedade. E eu fico assim, procurando, gente, por que que eu estou infeliz? Eu tenho tudo para ser feliz. Por que que eu sou infeliz? Aí eu paro para pensar nas outras pessoas atrás, mas eu fico. É a coisa que eu mais peço para o Senhor para voltar àquela alegria que eu tinha, que ela se posicionava, aquela gostar de uma festa, gostar de sair, sabe? Gostar de participar das coisas, eu acho que acabou. Não tem mais esse pico que eu falava. É a idade. Não vai, Patrícia. No caso, aí eu terei que vir para a terapia, fazer a terapia, a gente fazer um diagnóstico, sabe? Qual o motivo que causou essa perda de motivação de vida? Que realmente ela perdeu a vontade de viver. Então, a gente tem que recuperar isso. Então, ela pode tentar fazer essa dieta, fazer o exercício físico que é a hidroginástica, mas se ela não tiver bem psicológico, ela não vai conseguir. Não consegue terminar, né? Não consegue. Até começa. Geralmente, tem aquela motivação de começar, mas desmotiva no meio do caminho, para, larga. Então, ela precisa de um tratamento mesmo. Ela me falou que está tomando um antidepressivo, né? Toma. Mas a gente teria que ver qual seria esse antidepressivo, se ele ainda está fazendo efeito, Às vezes, a gente tem que mudar para algum outro. Às vezes, essa perda de sono, às vezes, tem que acrescentar o remedinho para dormir, porque o cérebro, ele precisa descansar à noite. Para descansar bem, né? Porque, senão, no outro dia, ele não consegue. Ele está acelerado. Então, a gente precisa descansar. isso, porque quando eu lembro que eu tenho que deitar, ai, que brilho. Meu Deus, quem que eu vou deitar? Para quem que eu vou deitar? Parece que eu não... Ela vai falar, mas, pessoal, eu que tenho menino pequeno, quando ele deita, dorme, ai, eu corro, deito e durmo. Porque eu tenho saudade dessa época, né? Mas eu estava falando para ela, eu estou com a saudade do nenê, que dói. Meu Deus. Mas agora tem que esperar só os bisnetos. Já curtiu os netos, né? Os netos já estão grandes. Então, ninguém, saudade todo mundo. E é uma coisa interessante também, porque muitas mulheres passam por isso também, que é aquela síndrome do ninho vazio, né? Isso. Os filhos já cresceram, casaram e foram embora. Ai, logo depois, veio os netos. Tinha ali, gente, né? Alguém precisa correr atrás, você olhar, você cuidar. Os netos também já cresceram. Dá esse vazio, às vezes, e a mulher precisa aprender a lidar com essa mudança na sua vida. Porque tem que continuar vivendo e viver bem com saúde para poder curtir os bisnetos. Verdade. Correr atrás dos bisnetos. Não é? Eu acho que eu já tenho essa síndrome do ninho vazio, antecipado, precoce. Porque meus filhos cresceram. Eu estava comentando com ela que eu como muito no final de semana porque eu não gosto de solidão. Está cada um por um lado, né? Eu não gosto muito de televisão. Eu não gosto muito de ler. Então, eu falei para ela, eu passo na cozinha, olha as bananas, como uma. Quando eu volto, eu como outra. Então, está sendo difícil entrar na disciplina com isso. Mas eu até queria fazer uma pergunta para ela. Como que a gente ensina, o nosso cérebro fala assim, olha, agora à noite você vai comer duas fatias de melão. Não é duas porções de torta. Mas não substitui. Você come o melão, fica com vontade de comer a torta. um pouco antes de dormir. Eu brinco, eu falo lá em casa que quando uma pessoa faz dieta, a família inteira faz. Porque se só tem a fatia de melão, você não vai nem pensar na fatia de torta, não tem torta. Está vendo a coitadinha lá na geladeira? É, tem coisa que eu acho que é por aí, não é, Patrícia? Não pode ter. Agora, doutora, eu acho que ela deve estar com algum dissubro, você sabe por quê? porque o corpo dela era lindo. E eu fico boba, como que essa menina está engordando assim, ela não come. Ah, mas ela come, ela contou para a gente. Ela está dozinha, eu vou corrigir, a senhora teve um programa passado aí. A defesa de mamãe. Teve um programa passado aí que foram lá via a geladeira da dona Lilian. Tinha refrizeira, tinha um rocambole de chocolate. E ela tirou um monte de coisa. Não, às vezes, eu acho que a Patrícia vai concordar comigo, não é que come muito, mas o pouco que come é muito rico em gordura, em calorias, são coisas muito pesadas. Às vezes, você poderia comer muito, por exemplo, de uma salada de frutas, que você comer, sei lá, três, quatro, cinco porções, vai corresponder a uma porção pequena do rocambole de chocolate. Eu assisti o programa passado e vi a geladeira dela. Eu falei, gente, mas como que você tem uma geladeira daquela tão calórica? Então, a gente é o que a gente come. Então, se você está fazendo regime, a sua casa toda teria que fazer também. É uma reeducação alimentar da família toda. Agora, ela falou assim, no freezer tem pizza, espirra, enroladinho, pamonho. Então, tudo que é calórico. Porque o seu cérebro não vai esquecer que está aberto do freezer, que está guardado. Ensina, como que a gente fala o cérebro do lado não está mentindo. Não compre nada lá. Isso, não faça essas coisas gostosas, entendeu? Faz assim, muita salada, muita fruta, né? Então, assim, poderia fazer uma sopa de legumes à noite para comer. normalmente as nutricionistas passam a sopa de verduras, legumes com carne, né? Porque a gente precisa da proteína também. No caso, a gente teria que tirar o carboidrato porque o carboidrato é o macarrão, o arroz, a batata é o que engorda, é o que aumenta as calorias em si. E a ansiedade, a gente quer comer açúcar, que é esse que faz a nossa saciedade da ansiedade. Então, o macarrão, o arroz, a batata, tem esse açúcar. Então, por isso que à noite a gente tende a querer comer mais para satisfazer essa ansiedade. Então, terei que mudar o carápio. Agora, a dona Zilde e a Alina, elas que fazem, né? A compra do mercado. Agora, Débora, como é que está lá na sua casa? Porque tem a mãe, tem o pai, tem o irmão, ninguém está na dieta, só você. Lá em casa não é tão difícil porque quase ninguém fica em casa o dia inteiro. Meu pai trabalha o dia inteiro, meu irmão, minha mãe, então é um pouco mais fácil. Mas e a geladeira? Mas a geladeira, minha mãe anda comprando pouca coisa. Essa ela ajuda. Em vez de comprar três cachos de leite condensado, ela só compra uma. Já deu uma melhorada, então. bolacha, adoro, bolacha recheada. Aí ela comprava um tanto, assim, ela só comprou dois pacotes. Deu uma diminuída? Deu uma diminuída. Sua mãe está sendo solidária. Ela também quer. Ah, ela entrou no desafio de um tempo, Uma coisa boa. Porque é bem isso, né? Tem que ter essa troca, porque você está de dieta, a pessoa chega lá com uma torta, com alguma coisa, e fala, não, né? Está de brincadeira comigo, está de gozação. Às vezes dá uma fome, aí eu vou lá na dispensa, aí não tem nada para comer. Aí eu fico olhando assim, ah, aí eu vou, vejo uma fruta, ver outra opção. Se tivesse a bolacha lá, eu ia pegar a bolacha. A fruta, ia ter nem chance. Não. Então acho que é uma ajuda, né? A gente mudar as coisas que compram, ter essa troca, ter alguém, uma amiga, alguém que você pode compartilhar também, trocar essas experiências, porque acaba estimulando a gente a fazer dieta sozinha, é muito ruim, você não tem ninguém para te incentivar, para te puxar quando você está ali meio, né? Depressiva, meio querendo largar de mão, comer é muito bom, vou comer mesmo, não estou nem aí. Então tem que ter alguém também para estar puxando, está incentivando. E às vezes, em alguns casos, a intervenção do psicólogo é muito bem-vinda e é muito importante. Isso, nós auxiliamos as pessoas a saírem, né? Desse estado de melancolia, né? De falta de motivação. Então a gente, no caso, traria para ela a questão da importância de ter a qualidade da vida, né? A dona Zilda, ela precisaria de ter mais amigas, fazer grupos de idosos da igreja, né? Uma hidroginástica, é uma coisa boa, essa diversão. de apoiada, vai lá em casa e pegar para mim e para os grupos da igreja, por favor, não. Uma coisa que você citou e também que é interessante, que eu estou assim, a minha menina, ela vive na barra do dieta, a que mora comigo, aqui, que é a solteira. Então eu procuro fazer aquela comidinha dela, porque não tem nada melhor que se agradar aos filhos, né? E eu sigo, eu como mais assalada, um bifinho, um trem, e não amagreço, isso aí vai, ah, me dá vontade de comer muito agora, que aí, mas eu amagreço. Porque pelo tanto que eu estou comendo, é hora para estar magra, magra, porque tem, ó, muito antes do programa que eu ia ver lutando. Aí tem que olhar também, até pelo fato da medicação, do antidepressivo, tem alguns antidepressivos, hoje, eles não são tão prescritos mais como antigamente, né? Antigamente, tem alguns antidepressivos que hoje a gente sabe que fazia aumentar o peso, né? Aumentava o apetite, então, mas aí tem que olhar, tem que ser todo esse conjunto, mas o mais importante, né? Todo mundo quer emagrecer, lógico, mas é a gente alcançar a saúde, né? Diminuir colesterol, glicose, e tudo isso a gente vai conseguir no final desse desafio, né? Eu já pedi para o meu cardiologista para ele me dar um troço para eu dormir, um calmante, um trem, sabe? Aí ele vai estudar seu caso, que é a cara mais lenta que ele tem. Vai estudar seu caso, aí passa por isso. Doutor Sérgio, me dá, manda o remédio para mim, vou pensar, depois... Vou pensar, vou pensar, mas tem que pensar mesmo, porque uma boa noite de sono a gente levanta no outro dia até revigorado, né? Gente, foi muito bom conversar com vocês aqui, receber esse feedback, eu tenho certeza que algumas mulheres que estão nos assistindo podem ter até olhado e falado, gente, eu estou passando por isso, eu sinto exatamente isso, você não é a única, e certeza que a gente vai se ajudar, né? Ter essa troca aqui para todo mundo conseguir seu objetivo no final, certo? É verdade. Muito obrigada, viu, para você por ir indo, Patrícia, obrigada, Débora, obrigada. E já finalizando nosso programa, você que sai sempre conosco, nos assistindo, todos os dias, todos os sábados nós vamos estar aqui trazendo sempre novidade, informação para você, falando de saúde, falando de beleza, de moda, de bem-estar. Então não deixe de nos acompanhar todos os sábados às 9h30 aqui na Fonte TV. Mande seu recadinho, sua sugestão, tem algum tema, alguma coisa que você queria que fosse abordado aqui no nosso programa, envia aí seu recadinho pelo Twitter, pelo Facebook, a nossa produção vai ter o maior prazer de responder aí a sua solicitação. Já estamos chegando no final de mais um programa, eu me despeço de vocês aqui desejando um ótimo fim de semana, que Deus possa abençoar muito a sua vida e eu quero te convidar para estar mais tarde conosco, ali na Igreja Fonte da Vida, em frente ao Campo do Goiás, no culto do Ministério Atitude. 19h30, hein? espero por vocês. Tchau, 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 tchau.